Lojas de conveniência e as distribuidoras de bebidas têm que respeitar o horário de fechamento às 8 horas da noite e os bares e restaurantes às 23 horas. Então, isso será observado pela Vigilância Sanitária, pela AMA, pela fiscalização de posturas, a CEPLAN, além da Guarda Civil Metropolitana e pela Polícia Militar. Então, todos estamos imbuídos no sentido de fazer realmente valer esse decreto, já que a situação epidemiológica do município, assim como dito pelo COE, requer muitos cuidados. Então, a gente espera que a população entenda, permaneça em casa nesses horários, evite fazer festas, que também, nesse caso, estão proibidas, e as aglomerações que têm acontecido e que vão ser proibidas a partir desse momento.